Pedi pra Deliane me levar ao supermercado pra ver como que é aqui. Então a gente tá num Carrefour. Nossa, o que é esse Carrefour? Tinha em todo lugar. É um gigante. Em todo lugar. E aí, olha só. Tô olhando os produtos da minha linha favorita, ó. A gente acaba só olhando coisas pras crianças, né? A gente tava comentando disso agora. A gente tava comentando que é de maioria muçulmana aqui, né? Dubai, mas tem essa parte cristã. Eles até gostam, né? B. De... Desculpa, senhor. B. Vou mostrar um pouquinho dos corredores. Bonitinho que é esse supermercado, ó. Tem uma parte que é padaria. Aqui são os caixas. Tem... Tem os camidinhos. Aqui a gente tá num mercado. Não tem feira aqui, né? Olha, limão do Brasil. Olha só o preço do quilo do mamão brasileiro aqui. Gente, tem valor. Olha só. Quarenta reais o quilo numa mão. Valorizem, gente. Valorizem. Eu não sou uma pessoa que eu uso muito óculos de sol. Mas aqui é impossível andar sem óculos. A Demi trouxe aqui, ó, pra conhecer Dubai Marina. Tô num hotel aqui pertinho. Vou mostrar mais. Vou ter que tirar uma fotinho. Muito legal aqui. Olha só. Tem um prédio chamado Cayenne Tower. Ele tem o formato de um DNA. Olha que legal. Que torto. Que bonitinho. Gente, como é que será que é? Morar aí é residencial? Eu vou descobrir se é residencial. Tá muito quente e a Dê tá me dizendo que não. Que tá super fresquinho Dubai. Não, eu acho que é uma delícia. É uma delícia. E pra mim tá um calor. Mas um calor. Vamos ver quantos graus. Quantos graus? 31. Inverno, gente. Inverno? Não, não, gente. Quero ver isso aqui no verão. Obrigado. Fazer um vídeo. A Dê tá me explicando que aqui, ó, tem um condomínio. Um condomínio que parece ser super legal. Só que são prédios. Tem poucas casas. Será que tem lazer pras crianças nesse condomínio? Tem. Todos os condomínios tem piscina. Ah, todos tem, né? Só que é mais difícil ter escola aqui perto. E aqui é o point, né? Aqui é o agito. Eu não sei se é muito família, assim. Não sei se a gente vai ficar por aqui. Mas é bom porque tem tudo. E é lindo. É lindo aqui. Restaurante, mercado, tem tudo. Vários barzinhos. Deve ser gostoso vir aqui à noite também, né? Delícia. É uma delícia. As crianças andarem aqui de partida. É de bicicleta. Ah, e fico imaginando eles aqui. Tem como. Tudo eu imagino eles. Eles vão gostar. Como que vai ser? Eu nunca vi um barco de banho. Eu nunca vi um barco de banho.